Camila de Lucas afirmou que quis usar apenas um vestido no casamento e não se importou em ter ficado com o vestido sujo. Eu até fiquei a fim de usar outro na festa. Mas minha cerimônia durou 30 minutos. Acho que é um gasto muito grande para a gente logo trocar de roupa. E como o vestido foi comprado e não me preocupei como ele ia ficar. Em relação ao estado do vestido, pra mim é história. Aproveitei, curti e não quis me preocupar em ficar arrumada. O vestido da noiva, que isso aqui é pra quem tem história. Porque eu falei, eu não quero trocar de roupa. Eu quero usar meu vestido a noite inteira. Que eu quero ver como ele vai ficar. O estado do meu vestido, o estado do vestido, gente, mostra o quanto a noiva curtiu. Eu não quero saber de ficar bonita. Tô nem aí, é meu casamento, eu quero curtir.